em cima da camisa pegou, segura segura panda esse aqui é para junho, viu esse aqui é macaquinho, junho, eu vou deixar que ele disser que ele não tem presa deixa ele aí, junho, olha vem atirar, junho, vai atirar, junho, vai pode ir, junho, vai para você fazer a soltura, faz faça a soltura esse aí é o trigésimo cinto dele, rapaz, tem que respeitar deixa na presa agora, junho, quem não tem presa nós não está tirando do bico, não é o tirou do bico não, tirei não, pronto, deixa ele na presa aí agora está tirado e agora fazer presa pronto você quer ir para onde, eu botei na camisa, galera que estava estressando o golinho, não ia botar para brigar não mas soltou, cuida e aí, junho, o que você tem a dizer o golinho é bom, meu amigo, o golinho é primeiro de luz isso aqui é panda na pegada, viu cuida, hoje é dia 3 é dia 3 de abril, de maio dia 3 de maio, deixa eu botar aqui o gato com as mãos cansadas acho que já está tremendo a mão ele já levou um bocado de cutucão, viu cuida, hoje é dia 3 de maio de 2024 é, uma lua especial para toda a galera aí da equipe pé de pano, né Fernando, Micael Jefim Gordin, Ciclei, Davi é, uma lua aí para a galera do Suaves top de luxo, Edson, Lio Peralta, Jardel, meu amigo Jardel da Maísa, Júnior da Maísa Júnior Ricardo está aqui comigo lembra de mais quem aí, Júnior meu amigo Lalin, que gosta do amigo Júnior também quem? Edson Edson, um alô para quem? um alô para Edson um alô para Edson, para Biel, para o filho dele é, Pazico é é, recentemente é, peitinho Edigleio Norato é, Fernanda Lotérica cuida todo mundo isso aqui é panda na pegada aí é o trigésimo quinto dedo na minha mão cuida é, é, viu é, é, é